Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de maio, hoje é terça-feira, que bom podermos estar aqui unidos. Este mês que é tão lindo, tão belo, mês de Maria, mês das mães. E celebramos a mãezinha da terra, celebramos a mãezinha do céu. Tenho tido muitas alegrias aí na minha caminhada. Muitas pessoas que eu tenho encontrado pelo caminho, nas ruas, me cumprimentando, me agradecendo por este programa. E eu não tenho como deixar de falar aqui. Esses dias eu estava em um evento e a pessoa falou, padre, deixa eu tirar uma foto. Ainda falei, vou mandar um beijo para você. Se eu não me engano, acho que ela chama Luciana de Olímpia. Ainda falei, vou mandar um beijo para você. E tem muitas pessoas aí que eu tinha que mandar um beijo, uma bênção. E só me fortalece. Eu falo, uma das coisas que eu sempre peço a Deus para que a minha missão possa gerar vida, gerar fé no outro. E encontrar pessoas que chegam e falam, padre, foi através do teu programa que eu consegui vencer um luto. Foi através do seu programa que eu consegui sair de uma depressão. Esses tempos atrás, uma pessoa falou, nossa, padre, eu sempre tive tanto medo da morte, né? E foi assistindo o teu programa que eu parei de ter medo da morte. Eu passei a ver a morte de uma outra forma. Ah, não tem alegria maior do que eu vi isso. Então, que você possa continuar aí multiplicando, enviando esse programa para outras pessoas também. Estou me alongando muito, mas é porque é tanta alegria da vontade de poder contar um pouco de cada pessoa que eu acabo conversando pelo caminho. Mas vamos lá, porque eu sei que hoje é dia de trabalho. Você deve estar correndo aí, talvez tomando seu café, talvez já no ônibus, talvez, né, na direção. Então, vamos ouvir a palavra de Deus hoje. Edição João, capítulo 10, versículos de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram, Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu, Já volo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos aí nessa continuidade dessa explicação comparativa de Jesus como um bom pastor. Então, o pastor de ovelhas era algo muito comum daquela época. Ele era uma figura necessária e que representava o cuidado. Que representava a dedicação. E por isso que Jesus faz uso desta comparação de ser esse bom pastor que nós temos até hoje. O padre é um pastor também de ovelhas. Os fiéis são o rebanho desse pastoreio. E Jesus, então, ele vai dizer, olha, porque estão ali questionando Jesus. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus falou, mas eu já disse. Mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. É interessante porque Jesus está dizendo, olha, já falei, já provei, né? Porque as obras de Jesus é uma prova. As obras que Jesus faz, né? São provas de que ele era o Messias, o enviado. Até tivemos um que falou, olha, Jesus, nós não temos dúvida porque o que o Senhor faz só mesmo sendo alguém de Deus para fazer tudo isso. Mas mesmo assim, existe uma resistência, né? Tem pessoas que resistem até o último minuto. Eu falo que são aqueles que dão trabalho para Deus. Porque Deus prova, Deus mostra, Deus abençoa, Deus dá graça. E a pessoa fica ali naquela dificuldade mesmo de acreditar. Aquela dificuldade ali de se abrir, né? Então que não sejamos nós. Que não seja essa pessoa resistente que não quer enxergar. E às vezes acaba sendo no momento mais difícil da vida que ela vai quebrar essa resistência. No momento mais difícil da vida, seja da dor, do sofrimento, da dificuldade, da enfermidade, é que ela vai quebrar essa resistência. E vai ter a experiência desse Deus vivo. O que eu sempre digo é, que não seja nesse momento. Eu não preciso estar no último momento, no momento mais complicado para poder falar, poxa, Deus existe, Deus cuida de mim, Deus me ama. Não! Né? É poder ver ali no nosso dia a dia, na nossa caminhada, este Deus que está sempre cuidando de nós, sempre nos abençoando. Então que essa palavra caia no nosso coração, que essa palavra nos fortaleça e possa fazermos mais firmes na fé. Esse tempo pascal, eu falo que é um tempo que quer fortalecer a nossa fé, tirar a nossa dúvida, tirar a gente de cima do muro. Ou crê ou não crê. Para com essa mornidão. Ou vou ser de Deus, ou, né? Não, para de ser assim, esse cristão light. É hora de assumir mesmo. De vivenciar. Jesus está dizendo, poxa, eu já falei. Eu já vos mostrei. E talvez hoje é o dia da gente poder olhar o que ele nos mostrou na nossa vida. Na minha vida eu já sei. Agora, e na sua vida? O que Deus já mostrou para você? O que Jesus já mostrou para você é que ele é o Messias? Então, é isso que nós precisamos entender. E tenho certeza, quando você conseguir enxergar a mão de Deus, Jesus aí, você sentindo, falou, poxa, isso daqui foi bênção de Deus. Isso daqui foi obra de Jesus. Olha, eu tenho certeza que você vai acreditar verdadeiramente. Só que está faltando você abrir os seus olhos para isso. Abrir seu entendimento. Então, que nesse mês, seja esse mês de abrir mesmo os olhos. Para esse Deus que cuida de nós, que está prestes a derramar o Espírito Santo em Pentecostes. Para que a gente possa ser sempre cheio dessa força de Deus. Vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.